Música Tem mais um vídeo? Agora o que foi? Maravilha, beleza, então Dando a continuidade a todos A liga desportiva de Planaltino Quer convidar agora O seu secretário Jerilson Para dar uma palavra para vocês Jerilson Boa noite a todos O seu secretário, o seu secretário, o seu secretário, o seu secretário Que entrevista? Vocês conseguiram ouvir? Não, não, não Você vai assistir aqui? E o senhor cân fait, o跟你eti, oi, 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 oi oi, 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 oi muito... E o, oi, 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 já estava mostrando que estava saindo situação Mais gera, os nossos dois meios temos que comemorar isso nessa mattress Não faz de novo, não faz o... Vai ser maior do que em 2024. Tirou, tirou, viu? Essa bandeira é mais otária que o Vira Novo. Vira Novo é uma lei. Bom, é... Quero agradecer que vocês lhe daram a conta, porque é que o Brasil tem um outro momento. A gente agradece a organização, o Cabinete 12, o Deputado P, o Deputado 10, o Rádio Terra, o Diário do Plenalto, todos os presentes. Boa noite. Agora convidado, o chefe de gabinete, Sandro. Boa noite, Sandro. Boa noite. Quero dar uma boa noite para todos os presentes. Quero convidá-lo a todas as equipes aqui, a pessoa, na imagem aqui da nossa autêntese, onde eu salvo todos, porque eu acho que ho merece hora de conversar... Um jogo, um jogo, um jogo de votar em funcionamento. Quero começar aqui por justificar o направ bush World Song lidando. Um jogo, um jogo, um jogo que... Esse aqui não estáraft�. Um jogo de votar em funcionamento. Um jogo de votar em funcionamento. Deputados para levar algumas necessidades e compromissos na nossa cidade, e entre elas um desafio que é a reforma do tom sonhado estágio e a devolução para outros decisión. Então, esse foi um dos motivos da ausência do deputado, mas eu sei que todos aqui que amam futebol, que está bem representado aqui, nós temos que agradecer a todos os administradores regionais, o Wesley, o nosso amigo Sérgio, o Jair News, que acabam de vencer várias palavras aqui, e o mais fácil quando você fala, quando é amante, né, Jair News, do futebol, quando a gente vive futebol, quando a gente sofre com futebol, porque o futebol é bom, mas ele faz a gente sofrer também, né, e dando continuidade, era um dos primeiros desafios que a gente teve ao longo do ano, do ano, e dos desafios de caminhada eleitorais do deputado, era dar tão sonhada a importância para o futebol amador, a gente, e é importante dizer, né, Nini, quando a gente fala, e tem propriedade para falar, não foi depois que o tempo alcançou o mandato que ele começou a dar apoio ao futebol amador, né, bem antes disso, ele sempre esteve presente dentro do futebol amador, porque ele entendia que o futebol amador faz parte do nosso lazer dentro da nossa cidade, não foi porque ele conseguiu o mandato dele que ele começou a olhar para isso, e a gente sempre precisava isso, e ele sempre perguntava para mim, Sérgio, o que a gente faz quando a gente ganhar? E com a nossa equipe, que a gente sempre contou isso, e uma das primeiras coisas que a gente pensou, sentamos um dia com a Lides, com os meninos, e a gente viu a necessidade, que uma das maiores dificuldades do futebol amador de Prontinho era fomentar a arbitragem, né, a gente sabe que tem a dificuldade dentro das equipes, e foi uma das primeiras pedras que a gente começou, e aí eu dou parabéns para a Lides, e é importante dizer isso, que a única liga dentro do Distrito Federal, dentro das 35 RAs que fomentou o futebol amador no Distrito Federal, foi a Lides de Prontinho, mérito primeiro de um deputado com vontade em fazer e da capacidade técnica da Lides em realizar. Então, isso foi o reflexo nosso, do nosso futebol amador. O futebol amador esse, que aí eu parabenizo de Pronto aqui, a TRFM, que levou tudo isso, mostrou para as pessoas o que estava acontecendo, os debates na segunda-feira, nosso amigo da Rádio do Planalto, Alessandro Gabiru, tinha uns meninos da FUT, FUTCAD, CAST, né, que não estão aqui, que é o Bruni, né, a pessoa do Lucivan, né, que sempre estiveram presente, se faz extremamente importante o papel que eles desenvolvem dentro do nosso futebol amador, porque conseguem levar para as casas o que de melhor a gente está realizando ali no mundo do futebol. E aí, gente, aqui para não delongar muito minhas palavras, mas dizer a importância, quando a gente fala de futebol amador, a gente tem que lembrar um pouquinho do nosso futebol de base, das nossas categorias de base, porque o futebol, ele vai precisar ser renovado. E era outro desafio do deputado, por quê? Nós temos diversas pessoas que eu poderia citar, mas a gente tem aqui que é o Mirko e o Zé Vasco, que tinha os projetos sociais, mas não tinha o apoio social de um deputado. Hoje, semana passada, a gente, em parceria com a Secretaria de Esporte, que aí eu preciso aqui agradecer também ao secretário Júlio César, nós assinamos um termo de fomento que beneficia 13 projetos, projetos e escolinhas no Distrito Federal, com mais vontade para o antigo. O que isso representa para a gente? Nós temos 2.400 crianças sendo beneficiadas diariamente pelo projeto, é uma emenda diretamente do parlamentar. Porque a gente, é muito fácil falar de amador, mas a gente tem que saber o quê? Para onde que essas crianças vão ao longo da semana? Eles têm que praticar alguma coisa. E essas mesmas crianças vão ser as crianças que vão estar no Camarões, vai estar no Vila, vai estar no Falange, diversas outras equipes. Então isso é uma sensibilidade. E esses projetos a gente começou da zona rural, em todos os bairros de uma rotina estão contemplados. Futsal, nós temos Futebol Society, nós temos no Vila do Amanhecer, nós temos a Rajadinha. Então essa foi a sensibilidade. E mais do que isso, nós que vivemos e sabemos que não é só o futebol amador que fomenta o nosso esporte, o futebol em nossa cidade. Porque nós temos diversas competições. Lá no Pombal, Copa da Paz, né? Arapanga, Amazon, Poço do Paraíso, Jardim Louris, né? A gente tem diversas. E um dos compromissos do deputado foi devolver os espaços públicos para a utilização. E aí o Wesley, está de parabéns, Wesley? Até agradeço aqui a parceria entre o deputado e a administração regional. O Campo do Azulão, tão famoso no Jardim Louris, começa a obra amanhã, tá? A obra é essa que tinha um desafio e ficou quatro anos abandonado. Não ficou quatro anos abandonado porque não tinha necessidade, porque quatro anos não foi olhado a sensibilidade. Então a gente começa essa obra amanhã. Praça do Estudante já começou a obra semana passada, né? O Aissão do Gano, né? Tem novos desafios no estádio e é um compromisso que a gente vai vencer ao longo do ano no próximo ano. E dizer por fim, para encerrar minha fala aqui, deixar claro, é um desafio do deputado, um desafio do deputado pra Liga e pra todas as equipes que o 2023 foi ótimo. Foi bom, vamos dizer, da semana mais, o 24 vai ser muito melhor. E esse 2024 a gente precisa da Liga e de todas as equipes. E o desejo do Pepa, do deputado, é que esse 2024 seja um campeonato que seja referência, como sempre foi, pra todo o Distrito Federal. Nós vamos fomentar não só essa competição, como o Denis, os meninos já estão planejando, categoria de base, né Denis? Futebol amador, pras mulheres jogarem, são três competições, né? A gente quer voltar agora com a Copa Rural, a gente vai fomentar o esporte, o respeito que de fato ele precisa ter. Então hoje, a noite é de vocês, fiquem com Deus, não tem muita coisa boa que é ao longo da noite, beleza? Obrigado. E agora, nós vamos dar início, né? Vamos chamar agora o nosso presidente da Lidespe, Denis. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Laércio, boa noite, comandante de Nilson, Sandro, nosso chefe de gabinete, Wesley, nosso administrador, Sérgio, nosso administrador da cidade do Anapuanga, boa noite pro vice-presidente Neninho, do diretor de esporte, Júnior, Paulinho, grande parceiro, nosso eterno diretor, eterno mesário, Paulo toda obra, Brenda, muito obrigado pela presença. Boa noite a todos os diretores, jogadores e familiares aqui presentes. hoje, pra mim, é um motivo de muita alegria, a gente tá fechando hoje o nosso calendário esportivo. Um ano muito difícil, nós tentamos nos ressignificar em alguns aspectos, nós já viemos trabalhando muito, eu e o Nini e o Júnior aí, já é nosso terceiro mandato à frente da Liga. muita coisa precisa ser feita, mas nós não podemos deixar de enaltecer alguns trabalhos feitos. Eu gostaria de convidar aqui o Nini e o Júnior pra estar aqui à frente, porque esse trabalho não é do Inácio, esse trabalho aqui é da Liga e com eles eu represento todos os diretores, todos os mesários que estão ali, colaboradores, trabalhando, ajudando a gente. eu não posso deixar de exaltar o trabalho do dia-a-dia, do cabelo que tá ali marcando o campo, do pelô do nosso empresário, que esses dias fez uma confidência, falou assim, o Inácio, volta logo esse campeonato, porque esses 50 reais faz falta todo domingo. É assim, então a gente vê a importância, Paulinho, por favor, vem aqui com você, né? Se você tiver, porque o Paulinho hoje passou pelo procedimento, se tiver em condições, fica aqui, por favor. Então assim, como diretor, como vou botar aqui o capitão dessa equipe hoje, eu me sinto muito lisonjado e agradecido por ter o Júnior aqui do lado, o Nini, que é meu professor, a pessoa que me ensina muito a cada dia e a gente se completa. E fazer futebol amador é muito difícil, porque a gente lida com vários aspectos e um deles é a emoção. E as pessoas, às vezes, exasperam nessa emoção. E a gente precisa administrar tudo isso. Mas por que a gente faz isso? Porque é gratificante. A gente gosta. A gente ama isso. Então a gente supera essas diferenças, essas desigualdades, essas diferenças, para a gente poder fazer um campeonato o melhor possível. Nós tivemos esse ano uma ajuda muito grande, que foi esse fomento do deputado Pepa. Nosso campeonato, ele iniciou na nossa primeira reunião com 16 times. Já estávamos fechados, já tínhamos feito até sorteio. E no último momento, três equipes desistiram por vários aspectos. E um deles é a condição financeira de bancar arbitragem. E nós começamos lá em abril, em março, esse processo, para ver se dava tempo da gente começar em junho. Mas para que as pessoas entendam, um processo de fomento, se você não pegar ele e colocar debaixo do braço, levar todo dia na secretaria, bater na porta, se o deputado não ligar para o secretário, se o Sandro não ligar para o chefe de gabinete da secretaria de esporte. Ele não sabe. Inclusive, eles metaram o fomento, porque nós já tínhamos iniciado o campeonato. Como é que nós vamos parar a cidade esperando o fomento? Não tem como. Eu falei assim, nós vamos fomentar a partir de tal data. Não pode mais. Eu falei, pode? A legislação permite. A legislação permite. Eu fui lá e mostrei por lá, mas bem que permitia. É uma segunda fase do campeonato. Na audiência pública, em que botei o secretário, Renato, a que eu tenho que agradecer muito, ensaio justa. Olha, secretário, eu preciso que eu execute o fomento. O deputado disponibilizou o recurso. Os times estão todos aqui. Se a gente não fizesse a pressão, se o deputado não tivesse o empenho, se a secretaria de esporte, após entender a nossa ONU, não tivesse tido o empenho, a gente não executava o fomento. E é por isso que é difícil. E isso, eu tenho conversado com os outros amigos aí do futebol amador, os organizadores, que a gente tem um grupo conjunto. Está ali o Jibóia representando todos eles. Tem o Pé de Pato, tem o Daniel lá do Terra Preta. E a gente está se organizando, o Tiago Macarrão, que inclusive foi contemplado nesse mesmo momento, que foi outra dificuldade, porque as pessoas falaram, não, mas aí é dois objetos. Eu falei, não, é dois objetos. O objeto é campeonato amador, etapa 1, lidespa, etapa 2, é Copa Monjola. Então, tudo isso você tem que ir destravar nas portas. E o time está aqui atrás, precisando do fomento. Então, é bom a gente passar esse esclarecimento, para que as pessoas entendam que um dinheiro público, ele é difícil. Mas nós vamos sentar, cada vez mais organizados. Já temos uma pré-reunião agendada aqui com o chefe de gabinete do deputado Pepa. Eu vou anunciando aqui para dia 9 do 1, para que a gente sente, com todos os organizadores de futebol aqui de Planaltina, porque o futebol de Planaltina é muito rico. Quando eu digo Planaltina, pessoal, a gente ainda não tem o hábito aqui de falar Arapuanga, porque a gente ainda está na cabeça que o Arapuanga ainda é uma parte de Planaltina. E ainda é. Porque nós somos uma cidade única que hoje se dividiu em duas RAs. Então, quando a gente fala Planaltina aqui, entenda-se Planaltina e Arapuanga. E a gente vai sentar para ver se a gente consegue fomentar todos esses grandes campeonatos que são realizados no Planaltina. Não é só a LIDESP que organiza futebol no Planaltina. Muito pelo contrário. Nós somos um dos organizadores, talvez o mais antigo, mas estamos junto com todos os outros demais e estamos sempre prontos para apoiar essas organizações. Eu não posso deixar de agradecer aqui a cada diretor, cada presidente de equipe. Aqui na pessoa, vou citar o presidente campeão, o seu Jair, do qual eu parabenizo e agradeço todos os presidentes e organizadores de futebol amador. E eu peço a vocês uma salva de palmas para esses guerreiros. São pessoas que todo domingo saem da sua casa, se organizam, alguns com mais recursos, outros com menos recursos. As pessoas não têm dimensão da dificuldade de manter o futebol amador. Então, esses diretores, eles são verdadeiros guerreiros. Falar um pouco aqui do nosso campeonato, dizer que ele foi um campeonato muito bonito, começou um pouquinho fraco, porque já ficou um período muito grande, a gente esperando esse momento ficou um período entre a Copa e o campeonato muito estendido, e acabou que alguns jogadores fizeram outros compromissos. Mas depois o campeonato ganhou vida. Ganhou vida, graças a Deus, a participação das torcidas. As torcidas abrilhantaram muito o nosso campeonato. E a torcida só vem quando ela tem divulgação. E aí eu vou fazer um agradecimento especial aos veículos de comunicação da nossa cidade. Rádio Terra, a pessoa do Talício ali, que é a quem eu agradeço, pela constante busca, Talício, que você tem, de enaltecer o futebol amador que não é de hoje. Então eu quero agradecer a Rádio Terra, pelo esse grande apoio que dá no futebol amador da cidade. Agradecer o FUTCAST, que é um instrumento novo, mas que soma muito, somou muito ao nosso campeonato. Tivemos algumas divergências de opiniões, algumas diferenças de opiniões, mas isso faz parte da democracia. Eu acho que é sempre tempo de corrigir a rota. Isso não quer dizer que as portas se fecham jamais. Ele desce uma porta aberta para todos os grupos. E assim, nós queremos agradecer aqui pela capilaridade que o FUTCAST deu ao nosso campeonato. juntamente com o Diário do Planalto, que é o do nosso amigo Alessandro Gamiru, que é um incansável nessa arte de fazer futebol amador, fazer mídia com o futebol amador. Então eu tenho certeza que esses três organismos de imprensa, de mídia, facilitou a divulgação do nosso campeonato, agradeceu muito o nosso campeonato. Eu quero mais uma vez agradecer a vocês por tudo isso. Eu não posso deixar de agradecer aqui toda a equipe PEPA, pelo staff que nos proporcionou. Muito obrigado, viu, Wesley? Pelo apoio profissional que sempre foi dado a nós ali naqueles campos. Agradecer toda a equipe PEPA pela brilhante final que nós fizemos. Foi um evento da cidade lindo, com a participação de todos, desde cedo, desde a semana anterior, com todos os membros da administração regional, do Parque de Serviços, todos imbuídos da gente fazer uma grande festa. E nós fizemos uma grande festa. Foi uma grande final. E assim, nós ficamos muito lisogeados. Eu, como meu primeiro mandato de ir como presidente, terminei aquela competição muito feliz. Lógico que a gente nunca pode sentar na conformidade. A gente precisa estar sempre em busca do melhor, né, presidente? E isso é uma promessa. Nossa, nós precisamos... Hoje eu esqueci de trazer aqui, mas hoje eu consegui, viu, presidente? Eu acho que nem falei com o senhor. Hoje eu consegui a certidão negativa da Lidesma. Depois de muitos anos, eu vim para conseguir isso. Nesses quatro anos era um objetivo nosso, com a ajuda dos clubes que abriu mão de uma premiação no campeonato passado. Nós pagamos sete mil de despesas. E hoje eu pedi à contadora para ver se tinha essa certidão negativa. E hoje, graças a Deus, Paulinho, nossa língua está com a certidão negativa toda em dia. Isso é trabalho árduo. Porque é importante ressaltar aqui que a gente não tem dinheiro para poder fazer essas correrias, não. Esse dinheiro é tirado ali de um patrocínio, de uma ajuda do bolso do presidente aqui que é mais abastecido. Então, a gente consegue fazer isso. E a gente vai precisar assentar isso, vai ser já durante o ano, com os clubes para a gente resolver isso. Porque não é possível você ter uma liga sem a ajuda dos clubes. Que seja uma ajuda simbólica. Mas nós vamos precisar assentar para poder resolver isso. Porque a liga tem imposto, a liga tem taxas. Então, a gente precisa... Eu não posso ficar pagando do meu bolso e nem o presidente Ninho não pode pagar. Então, a gente precisa assentar, vai ser no nosso primeiro workshop, para a gente resolver isso. Eu não vou me delongar mais, mas eu quero aqui passar a palavra ao Ninho, para que ele faça suas considerações. Não posso deixar de deixar... que o meu presidente sempre fale. Eu falo do meu presidente porque ele é meu professor. Então, é com ele que eu aprendo a lidar principalmente com pessoas. Nós temos... Eu digo que a gente se completa. Eu tenho uma metodologia organizacional, o Júnior tem a questão da rigidez técnica e o Ninho tem a emoção, o coração. E é ele o principal articulador entre as pessoas. Boa noite a todos. E a todos os presentes. Galerinha da arbitragem aí, lá no fundão. Isso aí. Gente, como todos aqui já foram lembrados... Eu gostaria de chamar uma pessoa aqui. Eu vou deixar para outras pessoas falar de você. Eu vou falar de uma pessoa que dificilmente as pessoas falam dele. Ele até fala de todo mundo, mas não é muito lembrado. Talice, faz favor, o quê? Olha só. Talice não é uma pessoa fácil, não. Tivemos nossas divergências, já discutimos algumas vezes, mas no final das contas a gente acaba se ajetando, se falando, traçando os passos de amanhã, como vai ser. Eu quero só lembrar vocês aqui, gente, que o Talice faz esporte nessa cidade muito antes da liga. Ele era atleta do JK. Quando a liga foi fundada em 1989, ele estava lá. Ele é fundador da liga esportiva de Planaltina, da LIDESP. Se a pessoa que trabalha ali na rádio, mostrando toda segunda-feira o que é o esporte amador de Planaltina, se isso ali despe ele, o Talice já era rico. Rico não, ele era milionário. Porque isso há anos ele trabalha nisso. Há anos ele mostra o que é o esporte amador dessa cidade. No entanto, é pouco lembrado. Fiz rádio com o Talice na alternativa resenha esportiva por alguns anos, né, Talice? Nós saímos do jeito que nós entramos. Né? Dinheiro que nós não tínhamos, saímos do seu dinheiro que nós não ganhamos. Só isso. Talice, vou passar o microfone para vocês. Só um instante aqui, gente. É rápido, tá? Boa noite a todos e a todas. Agradeço pelas palavras, Nini. E fazer futebol amador não é fácil. Falar, a gente fazia um programa toda segunda-feira, falar de Vasco, Flamengo, Botafogo, uma mata isso aí, a gente já pega tudo, prontinho e fala. Eu quero ver falar dos anônimos. nós somos anônimos, o Galinha está falando. A gente toda segunda-feira está falando dos anônimos. Ninguém vem ali falar. Tem um nosso amigo Remo, foi jogador profissional há muito tempo. Acho que a primeira vez que eu levei uma rádio para a beira de campo, foi lá no Grutis 4, Grutis 3, lá em cima na equipe do Botafogo, do Fininho. E muita dificuldade, como até hoje é, nós temos muitos problemas técnicos, aqui não é fácil sair do estúdio. E eu e o nosso amigo Marcos Roberto, fomos apelidados de Rádio Piqui, que nós botamos antena em cima da Rádio Piqui, ou do Pet Piqui. Aquele campo lá do... do Arapuanga, lá do canto, lá, também na época nós apelidamos o campo do Suburbino, botamos antena em cima do campo do Suburbino, lá do Suburbino. Então é muito difícil a gente fazer futebol amador. E toda vida eu peguei essa missão de fazer, e gosto de fazer. E agora arrumei um cara mais maluco do que eu, que é o Nelson da Rádio Terra, que nos deu a oportunidade. A Rádio Terra hoje, para quem não sabe, ela não perde para nenhuma rádio do Brasil, em termos de estrutura. Quem conhece o estúdio da Rádio Terra, sabe que a Rádio Terra, hoje está preparada. Eu, hoje estou como parceiro, além do nosso amigo Nelson, com o Paulinho, como diretor. Fico muito feliz, ele ter nos abraçado, né, meu Deus? Que não é fácil ceder um espaço. Ele poderia muito bem vender um espaço lá da rádio, para uma igreja, que não falta a gente, mas ele abre as portas para o esporte. Eu fico muito feliz de ser hoje, estar ajudando o Nelson, o Nelson nos ajudando, e ajudando o Espelso. Obrigado, Nelson. Obrigado ao Paulinho. Mas, eu agradeço as suas palavras, como fundador da Liga, e, até em 89, a Liga estava na mão de um e de outro, perangulando, não tinha prestação de conta. Eu discuto muito com o Neninha, Neninha, temos que botar a Liga, olha, viu? E agora, o Dennis, nos falando aqui, que conseguiu, acertou a negativa, para a gente buscar mais recursos, não só, dentro do governo, na iniciativa privada também, porque, a partir do momento, que a gente tem uma Liga organizada, teremos muito mais crédito, a rádio vai ter crédito, a Liga vai ter crédito, os clubes vão ter crédito, a Janaína sempre fala, toda vez que ela vai na rádio, ela faz questão de ir com o Deportado, é uma mídia, muitos aqui, os clubes, não vou citar não, que acham que a gente está atrapalhando, já teve uma questão aí, a própria Falange, fiquei muito contrariado, no último campeonato que teve, o pessoal da Falange, não queria que a gente transmitisse, o jogo da Falange, lá na final, achei isso um absurdo, fica uma crítica, o pessoal da Falange, que abre um pouquinho a cabeça, críticas vão existir, elogios vão existir, na parte da imprensa, a gente não tem que falar só bem, tem que falar mal, quando errar também, agora eu estava pedindo, desculpa, o meu amigo Racha, eu fiz um comentário com ele, que ele se exaltou, lá na Avenida de Campo, ele tem que falar, no dia que eu me exaltar, na Avenida de Campo, pode falar de mim também, todos nós temos o direito de errar, então a gente está aqui, para ajudar, para salvar com os clubes, quero aqui parabenizar também, o nosso amigo Alessandro Cameru, o nosso amigo Ricardo ali, que é mais um parceiro, agora que nós conseguimos, e também os meninos lá do podcast, o Alvanzinho, sempre eu digo isso, se tivéssemos 10 veículos de comunicação no campo, o futebol madrador de Pão Nortino estaria lá em cima, e hoje saiu na frente, nesse período de imagem, acho que nós estamos na frente, de todo o Distrito Federal, não é fácil fazer o que a gente está fazendo aqui hoje, o Ricardo fazendo, ir para a mira do campo, transmitir por vídeo ali, quando eu nunca imaginava, pela rádio já era difícil, agora pelo vídeo, então a gente está aí, para somar com vocês, ontem sempre para a rádio Terra, obrigado. Obrigado, por isso que eu chamei aqui, acompanho há muito tempo, vocês talvez, alguns chegaram agora, não sabem quem é essa pessoa, mas sempre um batalhador, do esporte amador da nossa cidade, divulgador, já jogou bola, é esse aí, o Talício, o grande Talício, só para finalizar a nossa fala aqui, agradecer a Associação de Arbitrática, como parceira nossa durante esse ano, temos muita dificuldade, como sempre foi dito, Arbitrática não caiu na unanimidade, ainda mais ali naquele momento, o calor da disputa, mas eu tenho um saldo satisfatório, da Associação de Arbitrática, eu acho que a gente pode ir melhorando a cada dia, é sempre bom melhorar, mas que a gente pode continuidade a essa parceria, na medida que cada um for evoluindo, tanto a gente como a arbitragem, tanto quanto os times também, que precisam às vezes refletir alguns comportamentos na beira de campo, mas que a gente é possível dentro do conjunto, fazer o futebol amador melhor. Eu não posso deixar aqui de fazer algumas considerações, viu, Wesley? Nós estamos precisando urgentemente de construir a nossa sede, ali do lado do vestiário, nós já temos lá uma base feita, nós já temos um ofício na administração, depois eu vou recuperar este ofício, acho que eu estou tranquilo ali no carro, para a gente ver a viabilidade dessa sessão desse local, com o seu jurídico, não é uma ocupação, é uma sessão, aí entra o nosso trabalho, tanto a parte administrativa, e a gente vai correr atrás de material, para a gente fazer uma sede, porque é complicado, por ser uma liga desse tamanho, e não ter uma sede, e a gente não tem condições de pagar um alugão, e a gente tem que passar um pouco, porque é possível fazer essa sessão, basta a gente sentar e alinhar. Dizer ao Sérgio que a maioria dos nossos times que disputam o campeonato, é lá da sua cidade, Arapoana, então nós precisamos trabalhar juntos, pelo amor de Deus, vamos devagar com o seu andor lá na sua liga, porque senão, você me enfraquece as pernas. Mas assim, nós estamos sempre dispostos a apoiar, nós temos a previsão, o ano que vem, eu não vou fechar o calendário aqui, porque nós temos uma particularidade, a Copa dos Campeões, saiu muitas situações aí, mas deixar claro, o que a Copa dos Campeões vai acontecer, tem que ter um coro mínimo, conforme o nosso regulamento, não havendo a Copa dos Campeões, todos os times disputam a Copa Cidade, e a Copa Cidade, ela é aberta para todos os equipes da cidade, que a gente possa fazer uma grande Copa, e eu preciso do apoio lá do nosso gabinete 12, para que a gente possa fazer uma grande Copa, que abarque todos os bairros, os bairros da nossa cidade. Então, essa é a nossa primeira competição, Copa Cidade de Planaltino. Depois vem o campeonato Amaduida, e, ultimamente, a gente fechou com a Copa. A Copa dos Campeões fica aí, nesse entremeio aí, dependendo dessas condições. Tem um pedido, nas categorias de base, que a gente consiga fazer três Copas, entre uma delas a Interestadual, já tem uma pré-conversa com o Renato, que tem uma expertise, juntamente com o Sandro, que já fez essa Copa Interestadual, para a gente fazer ela no meados do ano, porque o futebol amado só existe se tiver base. Então, a gente precisa ajudar a base. E o veterano, que não podemos esquecer a nossa categoria, nem para não. Porque senão a gente fica de fora lá, tem um negócio de correr atrás da bola. E o feminino, que cada dia me cobra mais, e ela atende hoje as necessidades, a gente atender o público feminino. Eu quero a Deus, que a gente consiga fazer tudo isso, esse ano. E o que não fica, esse ano, a gente tem mais dois anos de mandato, para poder dar qualidade. Então, mais uma vez, eu só quero ressaltar, e agradecer a participação de todos, e dizer que o deputado PIPA foi muito importante nesse processo nosso, de reavivar o nosso campeonato, não só de agora. Como já foi dito, que ele vem nos ajudando há muitos anos, antes de ser deputado, quando a coisa pegava, a gente recorria ao PIPA. E ele sempre nos estendeu as mãos. E agora, com o mandato, as coisas, as portas se abrem mais. Mas isso não quer dizer, isso eu quero deixar bem claro, que a Liga é partidária. Isso aqui eu quero deixar bem claro, aqui na presença de todos. A Liga não é partidária. A Liga, ela trabalha para os clubes. Ela é feita dos clubes. Logicamente, que aqueles que nos apoiam, serão apoiados. Isso aí é fato. Aqueles que nos apoiam, serão apoiados. Nós já fizemos campeonato aqui, eu quero deixar bem claro, com o Cláudio Abrantes, já fizemos campeonato aqui, com o H.C. Almaia, já fizemos com o Ricardo Vale, já fizemos vários com o deputado Pepe, já fizemos com os Jordanes. Então, parem com essa besteira de achar que a Liga, a Liga está vendida. A Liga está isso. Não, muito pelo contrário. Nós temos um deputado, representante da cidade, que tem a nossa prioridade. Isso aqui eu não lido para ninguém. O deputado da nossa cidade tem a nossa prioridade, porque os times são da nossa cidade. Então, é o seguinte, parem com essa besteira de achar que a Liga está vendida. a Liga não está vendida. A Liga dá prioridade a ajudar quem ajuda ela. Muito obrigado. Maravilha, bom demais. Agradecer a Rádio Terra pela transmissão excepcional, a galera do Foodcast, e também a galera do Rede de Correios, de rádio e TV web, aí transmitindo. E agora, nós vamos, depois da palavra dos presidentes, nós vamos iniciar a premiação. Ok? Quero convidar aqui, a Associação de Árbitos, convidamos o representante da associação, o senhor Lira. E eu quero convidar também ao Sandro, ao Genilson, ao Sérgio e ao Wesley para vir entregar a premiação. Certo? Vai ter um vídeo? É o melhor! Lira! Boa noite, Lira! Esse é o nosso representante da associação de Árbitos, não é isso? Boa noite, Lira! Boa noite a todos! Estou aqui apresentando a associação ASAP, e agradecer também ao Alidesp, por ter confiado no nosso trabalho esse ano, e provavelmente estamos mais qualificados pelo ano que vem, e fazer um bom trabalho assim como nós fizemos esse ano. Não foi de agrado de todo mundo, mas o que a gente pôde fazer, foi feito. agradecer também à Rádio TRFM, que foi o Talício que deu algumas palavras a favor da nossa linha também, da nossa associação, ao Denis, e ao Nini também, que seguraram os trampos e barrancos, a dificuldade da nossa associação no campeonato, teve muita dificuldade na nossa associação para cumprir o dever no campeonato, mas foi assim mesmo, tivemos lugar até o fim, e nos deixamos alguma coisa. É só isso que eu tenho para lá. Obrigado. Por favor, os árvores, por favor, vem aqui à frente, vocês são, isso não leva só o nome feio não, leva o nome bonito também. pedi aqui, para se posicionar ali, por favor. Melhor do lado norte, é a melhor do lado norte. Se posiciona ali para a foto, por favor, como é que se pode posicionar ali? Neninho, cadê você? Tudo? Obrigado. Obrigado. Carrela, quer fazer outra palavra? Você é apresentado? Boa noite a todos aí que vieram prestigiar esse evento, né? Eu, como presidente da sociedade de trágio, eu prometo que em 2024 nós vamos melhorar mais um pouco, vamos procurar fazer alguns cursos também, junto com o Maguel, que já conheceu com ele, e vamos procurar melhorar. Eu quero agradecer a cada equipe aqui, a cada diretores que ajudaram também, a cada equipe, e eu quero parabenizar aqui também duas torcidas, que eu sei que gostei, eu estive lá na instância, eu estive aqui na primeira de clube também, que é a torcida dos camarões. São as velhas torcidas aí que eu gosto muito, muito feliz. Eu quero fazer essa torcida maravilhosa, como todas as torcidas também, para organizar, tá bom? Que Deus abençoe. Obrigado. É isso aí, agora nós vamos homenagear a imprensa, a galera que faz a cobertura de todo esse evento. Vamos chamar aqui primeiro o Foodcast. Aqui na frente, o Foodcast. Vamos homenagear a galera do Foodcast. o Foodcast. Vem pra cá, Bruno. Foodcast. Boa noite a todos. Queremos agradecer o reconhecimento pelo trabalho prestado. Agradecer também do Talício pelas palavras que nos falaram aqui. Primeiramente, fica nervoso, né, quando falasse em público. A gente não tem o costume de falar em público. E aí, a gente fica nervoso. pessoal da TRFM, parabéns. Pessoal da Jair, do Planalto, parabéns. Tive o prazer de trabalhar na TRFM. Tive o prazer de trabalhar junto com o Talício, fazer jogo junto com o G News. O jogo que o Talício falou aqui era o narrador e o Talício G News era o comentarista. E, afinal, não queriam deixar a gente transmitir. No entanto, nem apareci na beira do campo nessa final. E o Foodcast, ele veio para poder engrandecer mais ainda, para que possamos trabalhar. O Foodcast não é o Bruno, não é o Vanzinho. O Foodcast hoje é o Daniel, é o Rafael de Boia, é o Tiago Macarrão e é todos aqueles que assistem e que não gostam e que assistem e que gostam também. O Foodcast é para todos. Eu louvo a Deus por isso. E, para encerrar aqui as minhas palavras, eu quero dizer que o trabalho da imprensa, como o Talício falou, tem espaço para tudo e para todos. Basta a imprensa respeitar os seus profissionais de imprensa e aí não tem guerra. E aí quem ganha é o futebol. e o Planaltino. Muito obrigado. É isso aí. Chamar agora a galera e a equipe da Rádio Terra. Rádio Terra FM. Rádio Terra FM para receber a homenagem da imprensa. Parabéns, Rádio Terra FM. Bora, Paulinho. Boa noite. Boa noite a todos os presentes aqui. Boa noite a todos envolvidos nessa homenagem. Eu acho que é para salutar a todos aqui e receber o seu prestígio. Falar de futebol amador é difícil. Por quê? Difícil para quem está competindo, difícil para quem está no terrão todo o tempo no sol quente e difícil também para a imprensa. Todos aqueles que muitas vezes deixam de estar com os seus familiares mas acordam de manhã cedo, seis horas para montar a estrutura dessa porque montar a estrutura dessa aqui não é brincadeira. E digo mais, a Rádio Terra ela tem até uma grande parte dessas coberturas porque ela começou no que foi de hoje. Tem muito tempo que a Rádio Terra está nessas coberturas. Começamos fazendo pelo rádio e estrutura temos para fazer da menor a maior qualidade. A Rádio Terra é grande. Ela contribuiu e continua contribuindo com o futebol amador. E falamos mais, a Rádio Terra sempre estará de portas abertas para todos seja ele ou ela qual for. Estaremos no campo nos domingos feriados quando precisar estaremos lá. Então, queremos muito agradecer e parabenizar a Liga pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo. Também a cada equipe que marca presença hoje para receber o seu prêmio. É de grande importância todos aqui serem homenageados. Pena que alguns não vieram, mas vai estar sendo representado por alguém. E a Rádio Terra é merecedora desse prêmio que vai receber aqui hoje porque faça chuva ou sol nós estamos lá. Agradando ou não nós estamos lá. Tidão, perdemos nosso domingo também, mas estamos lá. Somos os primeiros a chegar, os últimos a sair. Então, parabéns não só para nós, mas para a imprensa toda que também faz parte de todo esse ciclo do futebol. Boa noite. Agradecer aqui a presença do diretor-presidente da Rádio Terra, Nelson. Obrigado, Gil Nelson. Registrar a presença aqui do meu amigo Nelson Bão. Não, não é o Nelson Bão, não. É bom, é bom. Chamar também a galera da imprensa do O Diário do Planalto. Eu te digo o que eu fiz de Rádio Web e TV. Diário do Planalto para receber essa homenagem aqui. Boa noite. Eu tenho vergonha de falar, mas eu vou falar um pouquinho. Quero chamar o meu amigo Ricardo Farias, que fez a transmissão comigo na grande final. É um cara que está aí há 48 anos fazendo futebol na capital do Brasil e também em Minas Gerais, Brasil todo. Bom, o nosso amigo ali, o Arthur, falou para mim falar um pouquinho, um pouco, né, porque ele disse que está tão bom, viu? E aí eu vou falar pouco, porque daqui a pouco a gente vai lanchar, né? Eu só quero agradecer a todos vocês e para quem não segue aí o jornal ou o Diário do Planalto, passa aí a seguir, por favor, no Instagram e Facebook, YouTube. A gente está lá sempre cobrindo o futebol na região norte do DF e também em torno, tá bom? no mais, é só gratidão a todos. Agradecer meu amigo aqui, Sandro, né, que sempre me trata com muito carinho, não só o Sandro, também na pessoa do Denis, na pessoa do Denis eu agradeço o Nininho, o Júnior e também o Paulinho que estava aqui, né? Então, eu agradeço a todos. Passar aqui a palavra para o meu amigo Ricardo, ele que é mais experiente, fala mais do que eu, sabe mais de futebol do que eu, cobre a 48 anos da capital do Brasil. Bom, meus amigos, eu vou dizer para vocês o seguinte, em primeiro lugar, eu quero agradecer aos nossos companheiros da Rádio Terra, ao presidente da Liga, a todos vocês da imprensa que estão aqui, ao representante aí, certo, do nosso governo, ao representante do deputado, certo, o Sandro, agradecer a todos vocês, é um prazer vir à Planalti do DF para fazer esse trabalho, e viemos ao convite do meu grande amigo aqui, porque esse camarada me bate todo dia, certo, mas a gente acostumou a brigar, né? A nossa briga é saudável. Quero agradecer a vocês da Liga, certo, por ter nos dado o prazer de vir aqui fazer as coberturas, ao pessoal aí da arbitragem, que está sempre junto com a gente, certo, e quando tem que falar mal deles, eu também falo, certo, e quando o cara errou, eu vou falar, errou, aí eles querem bater depois do jogo, né? Mas aí eu quero agradecer a todos vocês, a vocês esportistas, eu vi vocês falando aqui sobre o futebol de base, vocês estão de parabéns. Hoje, a importância do futebol começa no amador, começa na base, e vocês estão de parabéns, certo, principalmente o pessoal da Rádio Terra, vamos cobrir o futebol de base, galera, vamos fazer o futebol de base, a Rádio Terra é uma rádio que eu tenho um estímulo muito grande por vocês, certo, porque a gente trabalha com a empresa, a gente trabalha todo mundo junto, certo, é um ajudando o outro, e a gente chega lá. Agora, eu te digo uma coisa para vocês, eu estou, a partir deste ano, quase que abandonando o futebol profissional, nós já estamos neste ano, Gabiru, com 415 partidas transmitidas só de futebol de base, só de futebol amador. Parabéns a todos vocês do futebol amador, estamos juntos, qualquer coisa, é só o Leitardo Ricardo. Obrigado. Maravilha, bom demais, hein? E agora, eu vou convidar a representante da torcida dos camarões, a senhorita Jéssica, vem para cá, Jéssica. Boa noite, Jéssica. Boa noite a todos, obrigada a minha torcida que vem mesmo, um trecho, para a gente que é a aniversa do convite, finalmente a gente veio para o primeiro para a gente voltar, não, vamos continuar. Bora, meninos. Vai, não pode? Vai, não. é isso aí, é isso aí, de palmas, pessoal. Maravilha. E agora, nós vamos chamar os times de acordo com a classificação, tá? De trás para frente, ok? Eu vou chamando os times e os times vêm aqui para frente, tá ok? Vamos fazer aí com a classificação de trás para frente, ok? Vamos chamar agora o Juventude, galera do Juventude, para cá Juventude, chamar também o SSZ FC, vem para cá, chamar a galera do Aliança, vem para cá Aliança, o time do São Paulo, vem para cá São Paulo, o time do Santa Rita, a galera do Mancha Negra, Goiás, vem para cá a galera do Mancha Negra, Juventus, Amipol, e a Mancha Negra, do DF, a galera do Jovem Plan, terceiro lugar aí, a galera do Camarões, o segundo lugar, a galera do Vila Nova, e o primeiro lugar, a galera do Valência, a galera do Valência, recebendo a premiação de acordo com a classificação, ok? A galera já fica aí, queira convidar também a senhorita Janaína, para falar representando os times, vem para cá Janaína, boa noite, Boa noite, eu primeiramente, eu quero parabenizar a iniciativa do deputado Pepe, há muito tempo, o nosso esporte merecia isso, e não tinha, desde o ano passado, a gente começou a reter esse reconhecimento, agradecer a administração, porque assim seria possível, agradecer a Aridespe, que há tanto tempo, vem fazendo um trabalho, tão bem feito, dentro de Pula Altina, quero parabenizar a todos os veículos de imprensa, o Foodcast, a Rádio Terra, o Diário do Planalto, e o Instagram também lá do Amador, que causou muita alegria, deu muito humorinho, foi muito divertido, dizer em nome de todos os meus companheiros, que foi um campeonato belíssimo, tivemos todos os times, teve momentos de altos e baixos, e graças a Deus a gente conseguiu, mais uma vez, trazer de volta aquele amador mesmo, para a Pula Altina, agradecer a torcida do Camarões, todo mundo se fala muito da torcida do Camarões, e é merecido, eles despertaram os times que já estavam aqui, aquela vontade novamente de ir para o campo, parabenizar também a torcida da Jovem Fã, que deu nome também no campeonato, e todas aquelas outras, quero dizer ao Genilso, que bem-vindo novamente ao Falange, estamos preparados demais, para aguentar vocês mais um ano, e é isso, foi um belíssimo campeonato, só temos a agradecer, que venha 2024, e que novamente vença, quem se sai melhor das competições, boa noite. Mais algum presidente, quer fazer uso da palavra? Boa noite a todos aí, agradecer aqui a LIDESP, deputado P, porque nos apoiou bastante nessa conversão, e nossa torcida do Camarões, então parabéns aí, e nosso diretor também, é isso, grande abraço a todos. Boa noite, Leite se escapou dessa, só para avisar os diretores, que a Jovem Fã só não participa das competições, se a LIDESP tirar, então não adianta ligar e falar que não vai entrar não, o jogador que nos fala. Boa noite. em nome da LIDESP, quero agradecer a vocês, presidentes e representantes, agradecer a vocês, pelo empenho, pela dedicação, parabenizar o seu Jair, pelo galerismo do trabalho, esse sagrão campeão, merecidamente, Vila Nova fez uma grande disputa de final, Jovem Plan e Camarões fizeram endurecer bastante o jogo, e todas as equipes, do último ao primeiro, todas são importantes. Muito obrigado a vocês, vocês fazem um futebol amador da cidade, a gente sonha, muito obrigado. Beleza, e agora nós vamos chamar aqui os atletas que foram destaques nesse campeonato, ok? Vou chamar aqui agora... Passar o vídeo primeiro? É que eles pediram me chamar o atleta? Então vamos passar o vídeo primeiro aí. Passar o vídeo primeiro aí. Passar o vídeo primeiro. Seleção da rodada, Seleção da rodada, Primeiro da noite, Líderas Santos do Valência, Seleção da rodada, Seleção da rodada, Seleção da rodada, Seleção da rodada, Enquanto, Renato Nascimento, Camarões, Essa é a Seleção da rodada, Enquanto, Maravilho, Maravilho, Com Vila Nova, Nunca tem sorte, Zinho, Perdeus, Atacante, Maravilhos, Valência, Seleção do campeonato, Atacante, Muita só, Jumbinho, Valência, Maravilho, 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 de Planaltina, BF, Esses são os feras, Apertor do campeonato, Lidespe, Liga transportiva de Planaltina, 2023, Esses são os feras, As equipes que se concentraram, Valência, Primeiro, Vila Nova, Segundo, Terceiro lugar, Camarões, Equipes participantes, Estão na tela, E o grande campeão, Valência, No ano de 2023, 22º do campeonato de futebol amador, De Planaltina, DF, Agradecimento ao nosso deputado, Pemba pelo apoio, E a Secretaria de Esporte e Lazer, Então está aí o goleiro menos vazado, Ronan, Quem está representando ele, É o Mão Santa que está recebendo, Ao nosso artilheiro, Paulinho Valência, Quem está recebendo aí, É a Maria Vitória, E também estamos aqui, Premiando a revelação, Edivaldo Cabral do Mancha DF, Estão todos recebendo aqui a premiação agora, Estão aí recebendo o goleiro menos vazado, Ronan, Quem está representando é o Mão Santa, O artilheiro, Quem está representando é a Maria Vitória, De Novo de Vim, Revelação, Edivaldo Cabral, Mancha do DF, Estão recebendo, Agora a premiação, De goleiro menos vazado, Artilheiro, E revelação do campeonato, Campeonato Amador de Glanaltino 2023, Atenção, A filha do Paulinho aí, Artilheiro, Maria Vitória, Dá uma palavrinha aí Maria, Seu pai foi o artilheiro, O que você tem a falar aí? Eu tenho a dizer que boa noite a todos, Meu pai não pôde vir porque ele está doente, Mas eu vim representar a ele, Meu pai está muito feliz, Meu pai está muito feliz, E é isso, Mandou uma excelente representante, né? Melhor que o próprio Paulinho, Estando aqui, Né? O doleiro menos vazado, Quer falar alguma coisa, O representante aí, Que é o Mão Santa, Vem cá, Mão Santa, Representando aí, Eu vou ou não, Primeiramente agradecer a todos, Boa noite a todos, Boa noite a todos, galera aí, Agradecer a Lida, Me desce, Fez um bom campeonato, Boa organização, Agradecer a todos os clubes, A todos os diretores que estão aqui presentes, A TFM que fez pra mim, Um trabalho excelente, Que trouxe o público pra dentro de campo, Que incentivou a galera participar, Às segundas-feiras, As resenhas, Que eu acho que foi fundamental pra esse campeonato, E agradecer, Então, Eu quero falar pra vocês, Que futebol amador, Não é fácil mexer, É uma coisa que emociona, Incentiva, Então, Se a gente tiver, Apoio, É, Pra galera, Dos empresários, As pessoas que, Incentivar, A gente chega mais, Mais longe, E, Quer dizer, Vocês, Que no início do campeonato, Foi aquela correria, Foi um campeonato que, Pra gente mesmo, A gente deu o campeonato, Pra participar, A gente chega entre os oito, Ali, Que era uma vez, Mas quando a gente, Iniciou, O campeonato, É, O campeonato começou a pegar corpo, A gente já sonhou mais, Falei, Dá pra gente chegar mais longe, Começamos a desorganizar, Mais aí, Uma torcida, A galera, Começou a se incentivar mais, E aí, Começou a emoção, Né? Porque pra mim, Acabou o campeonato, Agora eu tô com saudade, Sério mesmo, Então galera, Eu tô com saudade, Espero que, Em 2014, Eu tô com saudade, Porque é maravilhoso, Maravilhoso, A gente sai lá, Faz, Se organizará, Faz o haquim, Pra comprar um frango, Faz o haquim, Levar o moleque, Pra botar no meio de campo, Faz o haquim, Pra comprar cerveja, Porque é isso aí, Né? O que tinha falado é isso, Se não tiver isso aí, Né? Não tem graça não, Então só isso, Um graça aí a todos, Eu tô vendo, Eu tô manjando, Eu achei que tinha, Eu tô vendo isso aí, Falou aí galera, Boa noite a todos aí, Boa noite a todos, Primeiramente agradecer a LDSP pela iniciativa, Parabenizar vocês pela excelente competição, Digo e repito, Vocês são guerreiros demais, Que não é fácil hoje lidar com o futebol amador, São várias questões, Parabenizar também o pessoal da cobertura aí, A Rádio TRPM, E os demais, Agradecer a administração, E não o nosso administrador, Administrador Wesley, O Sandro, E os demais também, E também agradecer a todos aí, Envolvidos no esporte amador de Planaltina, A todas as equipes participantes, E em nome especial da seleção aí, A todos os atletas aí, Não só os 11, Que participaram aqui, Mas todos aqueles que tem, Aquela grande qualidade, Pra poder participar de uma seleção, E fica mais bonito ainda, Se algum dia a gente conseguir fazer um jogo, Nem que seja um jogo fechido, Com os melhores, Da nossa competição aí, E com certeza vai enriquecer mais aí no futebol, E agradecer de coração também, Ao meu presidente Jair, Jair Valência lá, Por mais esse título, Por mais essa conquista, Tamo junto galera, Parabéns a todos, Maravilha, hein, Campeonato amador de Planaltina, 2023, Sucesso, Quero convidar agora, O Genilso, O Genilso, Já tem um monte, Sandro, A gente vai fazer uma homenagem, A liga, Aí o Denis recebendo o prêmio, A galera da Liga Desportiva, De Planaltina, Denis Mininho, E equipe, Aos Pets, Lidexp, Liga Desportiva de Planaltina, Recebendo a premiação, O chefe de gabinete, Sandro, Quer falar alguma coisa? A galera da Liga Desportiva aí, Pode meter bronca? Então é isso aí, Agora eu vou chamar aqui o Genilso, Vai fazer uma homenagem especial, Genilso, Boa noite, Pessoal, Mais uma vez, Boa noite, A gente abriu espaço aqui, Especial, Pra fazer uma homenagem especial, E pra trazer, Pra que a cidade conheça, As nossas próximas revelações, Né? Tem alguns atletas da cidade, Que já estão despontando No futebol nacional, Alguns internacional, E esses atletas, Nós convidamos, E com muito carinho, Eles compareceram, Pra brilhantar, O nosso evento, E por gentileza, Pelo tapete vermelho, Gabriel Renan de Almeida Silva, Brilho Pereira Silva, Todos juntos, O Brilho é o representante, Os pais me parecem que estão por aí, Davi Gabriel Ponte, O representante, Arthur Cauã de Aquilo Sardinha, Cauã Santos, O representante, Vaná Alves, Vaná Alves, E Jadson Alves, Vamos convidar aí, A nossa mesa diretora, Pra fazer entrega, As homenagens, Já chegamos na edição, Gabriel Renan, Brilho Pereira, Os pais estão aqui representando, Sardinha, Sardinha, Arthur Cauã, Aquilo Sardinha, Preparar pra foto, Pessoal, Salve de palmas, Os dois garotos, Aqui nós temos os representantes, Do Fluminense, Operar de Ponta Grossa, Quem mais? Com três Fluminense, Operar de Ponta Grossa, E os outros que não vieram, Palmeiras, Vaná Alves, Que está no Chipre, Jadson, Que está na Juventude, Então mais uma vez, A salve de palmas, Muito obrigado, Sucesso! Pessoal, Boa noite, Para encerrar nosso, Nosso grande, Evento, Mais uma vez, Eu não posso deixar de agradecer a todos vocês pela participação, Agradecer ao deputado Pepa e a sua equipe pelo carinho que tem tido com a gente, Muito obrigado ao administrador de Planaltina, Administrador do Anapuanga, Pelo carinho, Pela dedicação, Agradecer a imprensa, A imprensa, Rádio Terra, Fodcast, Jornal do Planalto, Não posso deixar de registrar a presença do meu amigo Denis, Fotos, Que é uma pessoa que está aí sempre nas beiras de campo fazendo fotos com qualidade, Obrigado, viu Denis, Pela presença, O seu trabalho é muito interessante e muito importante para a nossa cidade, E muito obrigado a todos, Obrigado a participação de vocês, O futebol só é melhor pela presença de vocês, Passar aqui o microfone ao nosso chefe de gabinete, Vem fazer um convite especial aí a todos, Chegamos agora na hora boa, né gente? Não vamos delongar não, O deputado está oferecendo aqui para vocês um lanchinho aqui, Tá? Já está preparado aí, equipe? Pode? Então vamos lá, gente, Que Deus abençoe o retorno de cada um de vocês, A cada casa de cada um, Amém. E aí, E aí, E aí, Vamos lá. Bom amigos da nossa rede Correios de Rádio e TV Web Da nossa TV Câmara, webtv.com.br Estamos com vocês direto de Planaltina No estado do Distrito Federal Estamos com vocês direto aqui E vocês estão junto com a gente Daqui a pouquinho nós teremos a presença do Gabiru Trazendo para vocês mais informação It's all right It's all right You're just too good to be true I can't take my eyes off of you You would be like heaven to touch I won't move to someone I lost my hands I won't move to someone 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 You would be like heaven to be true I can't take my eyes off of you I won't move to someone I won't move to someone You'd be like heaven to be true I lost my hands I won't move to someone Você não volte Eu não sei Eu não sei Se inscreva no canal. 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 Eita. 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 Vamos lá. 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 né, Alessandro, de estar com vocês, certo, nesses eventos. E eu vou dizer pra vocês, a Rede Correios de Rádio e TV Web faz Brasília e em torno. Certo? Nós estamos com 415 partidas transmitidas só esse ano. E pode ter certeza de uma coisa, se não fosse o apoio do deputado, se não fosse o apoio dos gabinetes, nós não teríamos condição de fazer o nosso trabalho. Ricardo, e assim, é importante a gente sempre estar batendo, frisando e reafirmando isso, a importância de vocês dentro do futebol amador. O futebol amador, ele só é forte quando se junta em todos. E quando a gente começa a transmitir o futebol, quando a gente começa a noticiar, a gente consegue mostrar o que nós temos de bom dentro do futebol amador. E não tenha dúvida que esse desafio é de estar sempre fortalecendo vocês, é de a gente estar crescendo junto. O gabinete 12 está de portas abertas para vocês. Até te convido que você vá até o gabinete. O Alessandro já é nosso parceiro lá na camisa nativa. Que convide ele um dia para a gente bater um papo, para a gente ir lá, mostrar o que a gente tem de projeto. E 2024, eu conto com vocês. Obrigado, Alessandro. Beleza? Certo. E eu quero agradecer ao Alessandro por uma coisa. Olha, Alessandro, difícil um chefe do gabinete chegar e conversar com a gente. Como você conversa, se dá esse apoio que você está dando ao esporte aí. Você acompanhou a bonita. Mas ele é boleiro. O boleiro tem essa diferença, né? Não adianta colocar uma pessoa lá de chefe do gabinete que não tem essa noção, né? Ele foi boleiro, jogou bola e bom de bola. Então, por isso que ele tem essa chegada junto com a gente, né? Para dar atenção de fato ao desporto. Está no sangue. Muito obrigado. É como o Alessandro sempre fala, né? Para gostar de futebol tem que ter vivenciado o futebol. E a gente sabe a importância do futebol. A gente sabe a importância daquela categoria de base, daquele menino que não tem muitas vezes nem a chuteira para jogar. Nós sabemos disso. E por isso que a gente torna mais humano possível e a gente só faz o que a gente gosta. Por isso que a gente é feliz. Muito obrigado. Valeu, Sandro. Obrigado, viu? Abraço. Muito bem. A gente vai chamar aqui o administrador Wesley Fonseca. o administrador Wesley Fonseca e também o Denis o Denis Inácio. Chama o Denis para mim lá e depois o Faria. Administrador Wesley Fonseca. Um evento sensacional com total cobertura da administração do gabinete do deputado Pepa da Lidespre. Não tinha que ser diferente, né? Tem que fechar com chave de ouro. Boa noite. Seja bem-vindo a Rede dos Correios e também o jornal Diário do Planalto. É isso aí, grande Gabiru. Grande amigo. Se você me permite falar assim meu querido porque é assim que você é conhecido aqui no meio um grande cara aí que leva a notícia em íntegra na verdade aí para... Na verdade a nossa amizade não vem de agora não, né? Vem de 2008, 2009 quando ainda era via sacra. As pessoas pensam assim não, o Gabiru conheceu o Wesley agora o Wesley conheceu o Gabiru agora não. É caminhada junto aí de longa data, né? É, na verdade o seu trabalho assim poucas pessoas conhecem, né? Mas o seu trabalho é a nível de jornalismo cobertura, você cobre a via sacra cobre as atividades esportivas cobre tudo tudo que tem na cidade você tá por dentro e é um cara bem enterado aí, você tá de parabéns. Em relação ao evento de hoje aí foi um grande evento aí a Lidessa tá de parabéns certo? A imprensa de tá divulgando, né? Esse grande esporte que é o futebol amador de nossa cidade e também parabenizar todas as equipes, né? A torcida do Camarões a arbitragem parabenizar os atletas a seleção dos atletas e vocês aí que levam essa alegria pra gente, né? Através da rádio através daquela energia boa dentro do campo e a narração que só vocês sabem traduzir pra gente. Obrigado gratidão sempre. Muito obrigado meu querido tudo na paz. Só pra fechar deixa uma mensagem aí pro final de ano de 2023 desde veio o Natal veio o Ano Novo para o povo planaltinense, né? São duas cidades o povo de Planaltino de Goiás representando aqui o Ricardo Faria e Planaltino ADF. Mandar um grande abraço Ricardo Faria grande cara que cobre toda essa parte esportiva aí futebol amador, né? Mandar um abraço aí pro Ricardo Faria que é nosso representante Planaltino de Goiás que tá sempre incentivando o esporte e desejar pra todos aí um Feliz Natal o Ano Novo replete muita paz saúde prosperidade muitas bênçãos aí e nossa planaltina possa levar muita alegria e que as pessoas possam ser felizes em morar aqui nessa cidade. Legal. Ô Magel você chama ali o Bruno Faria ou o Thales fazendo um favor? O Denis vai vir aqui esse é o grande Denis ele é grande no coração na pessoa e de altura tem um metro e quanto Denis? Eu tenho um metro e oitenta e quatro jogou bola? Jogo bola até hoje dou minhas pernadas ali na zaga na quarta zaga De fato a gente conversava com o Sandro com o Pepa e a gente foi no Paranormal esse final de semana fomos em Formosa em Planaltino de Goiás e o campeonato da primeira divisão de dois mil e vinte e três está sendo falado nos quatro cantos da capital do Brasil qual foi o fator determinante pra chegar a esse ponto de sucesso em dois mil e vinte e três? Na verdade é assim é um caminho árduo mas a gente precisa ter o apoio dos órgãos governamentais e o órgão governamental nos apoiou nós tivemos aí um apoio de um parlamentar com um fomento tivemos o apoio dos órgãos públicos administração regional então assim lógico que a organização da liga da gente fazer o melhor é muito importante mas se a gente não tiver o apoio dos órgãos públicos a gente não consegue porque eu não tenho como tirar lixo da beira de campo como eu vi em outras competições então isso faz parte de uma organização entre a parceria público-privada entre as organizações sociais que no caso é a Lidesp e o apoio dos órgãos públicos e o fomento de um parlamentar que é a obrigação dele dois mil e vinte e quatro também encaminhados os grandes projetos? Sim, nós já entregamos lá no gabinete o nosso calendário de competições os valores que seriam possíveis a gente fazer e agora vamos correr atrás é bater de porta em porta pires na mão Sabemos que foi um grande campeonato parabéns a você e todo o corpo técnico e da Lidesp né desejar você para você um feliz dois mil e vinte e quatro final de ano natal que você tenha muita saúde para tocar o barco aí Muito obrigado a todos vocês obrigado pela cobertura que vocês fizeram acho que se nós nós engrandecemos o nosso futebol amador foi graças a participação de vários elementos e um desses elementos um dos das pontas do triângulo é a imprensa que nos deu capilaridade para a gente poder chegar em lugares que a gente não chegava e a pessoa que assiste que ouve a transmissão um final de semana no outro ela tem a curiosidade de vir assistir então isso é o papel importante que vocês e eu desejo um dois mil e vinte e quatro para todos vocês muito felizes que a gente possa fazer o melhor vai lá obrigado gratidão sempre vamos aqui Ricardo você vai falar com agora eu vou falar com a galera aqui essa aqui é a galera da imprensa eu vou dizer uma coisa o bando de foco falou que é futebol o bando de foco é que ó vou dizer uma coisa para vocês claro nítido e bem bem fixo quando a imprensa está unida gente o futebol cresce quando a imprensa tem liberdade para fazer o seu trabalho o futebol cresce a gente vê aí certo as perseguições para um lado perseguição para o outro em cima do trabalho de imprensa a imprensa é a rádio é a tv é o podcast é o jornal é todo mundo junto cresce 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 deixa eu dizer para vocês só uma coisa pequena nós temos aí ó a rádio terra aqui do nosso lado o podcast do nosso amigo o diário da notícia junto com a gente o diário do planalto junto com a gente certo e a rede correio de rádio e tv web está fazendo nada mais da mesma do que a obrigação de ouvir a palavra de cada um deles é com você a palavra oi carlos você agora a pouco falou que não era de falar muito agora falando desse jeito você estava mentindo para mim falar em fofoca eu entrego logo em programa esportivo qualquer programa eu mexo muito tempo com rádio se não tiver fofoca não tem o rádio você faz uma boa programação não fala mal de ninguém ninguém te liga ninguém fala mal um pouquinho do fulano lá que ele vai te ligar eu dei o exemplo para ti em off da agora o patrocinador que nós temos lá na Rádio Terra eu falei o nome errado na mesma hora o cara mandou mensagem cara tu está falando o nome errado eu falei eu falei errado para ver se tu estava ligado então um programa sem fofoca não dá mas a fofoca é sadia diga-se de passagem com muito respeito a gente respeita as coisas eu sempre digo se tivéssemos 10 equipes de rádio de podcast de transmissão de tv falando do campeonato o campeonato estaria muito mais longe do que está então eu só tenho que parabenizar a iniciativa de todos os nossos companheiros o nosso amigo Alessandro Gabiru aí com o jornal e agora com a imagem com você ao Bruno Paris aí com o podcast e a Rádio Terra que venha outros eu ali o espaço é para todo mundo cara ali tem espaço para todo mundo a imprensa o comerciante só anuncia se tiver torcido se tiver coisa o anunciante chegar ali e ver o campo vazio ele não vai anunciar então quanto mais a gente estiver falando do campeonato melhor ainda agora vamos ao podcast aqui eu vou te contar só uma coisa putcatch 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 agora eu vou te dizer só uma coisa futebol e fofoca agora eu vou te contar uma coisa Bruno Farias dois Farias um que não fariam sabe não vai fazer muita bagunça não porque o meu nome é Ricardo Faria aí Bruno Faria só porque eu devo ter o S faz mais do que eu certo com você obrigado Ricardo pela oportunidade de estar falando aqui como Thalice falou se todos trabalharem da forma correta respeitando o espaço um do outro não tem por que brigar se organizar todo mundo se dá bem e o campeonato cresce a cada dia é um pensamento meu e parabenizar aí você que veio de longe para ajudar aí o nosso só no Prontino de Goiás para ir e estar junto aí com o Alessandro Gabiro que também já tem anos tem anos que está remando juntamente com o Thalice ou não estou chegando agora meu segundo ano meu primeiro ano cobrindo o campeonato é o segundo ano no campeonato mas é o primeiro como imprensa né então assim é gratificante dizer que o Footcast ele veio para poder trazer a notícia trazer entretenimento trazer a resenha trazer novidades e ano que vem tem mais novidades ainda você sabia que o Thalice uma vez dormiu durante a transmissão você não conhece o Marcos Alberto não né o Thalice o Thalice o Thalice ele já o Thalice eu trabalhei com o Thalice na rádio eu tive o prazer de trabalhar com o Thalice na rádio ele só não dormia só não cochilava durante o programa porque ele tinha um fone e a gente ficava dando um toque de assinamento assim ó com ele acorda na verdade assim galera é estamos em 2023 pertinho aí de 2024 e eu que sou amigo dos três aqui eu tenho muito mais anos de amizade com o Thalice acho que em 2006 2006 meu primeiro jogo no futebol de Brasília eu já conheci o Thalice então assim o Thalice é o nosso guerreiro do futebol local a gente gosta de falar né o Farias que tem as lendas o Julio Mar Gonçalves é lenda o Marcos Roberto é lenda quem mais Thalice que passou por aqui muitos anos atrás o seu professor maior o Né De Cássio estou falando aqui de Planaltino que passou aqui né é porque todo dia eu falo com o Né De Cássio e sempre ele pergunta para você ele é seu maior professor exatamente então tem as lendas viu Bruno Farias e eu tenho 18 anos de cobertura a gente também está começando agora a minha idade a minha idade a idade do Bruno Farias então está vindo está vindo os fera está vindo o Bruno Farias que é fera não é porque está aqui não já falei para o Vanzinho o Bruno Farias narra muito eu até botei o apelido dele viu de canhão do Centro-Oeste viu porque tem voz tem voz né muito narrador aí não tem voz não adianta tenta 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 não tem voz o Bruno Farias tem voz deixa eu falar só um pouquinho sobre o Bruno o Bruno a primeira vez que eu vi ele transmitindo futebol falei cara você tem um potencial muito grande exatamente ele está aqui estou falando na presença dele não preciso medir ele tem futuro esse garoto e nós temos o nosso verinho que é narrador Ricardo Faria quantos anos de narração deixa eu depois ele responde deixa eu só agradecer vocês dois quer ir embora não quer ir embora não tem que pegar o calor do momento vocês estão me elogiando aqui eu fico não tenho esse costume de receber elogios é mais sendo gravado você tem 18 anos que está cobrindo o campeonato o Thalys 48 48 anos que cobre o campeonato esse 50 aí 48 anos 48 anos que cobre o campeonato é o meu primeiro ano como narrador profissional campeonato brasileiro 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 copa do Brasil entre outros eu fico feliz ouvir de vocês o que eu estou ouvindo aqui realmente é gratificante eu agradeço a Deus por ele ter me dado o dom de falar e ter dado a voz né e cada jogo que a gente faz é uma emoção diferente vocês sabem muito bem disso é uma emoção diferente cada gol narrado é uma emoção diferente e hoje eu acabo sendo homenageado duas vezes né uma aí pela Lidespe pelo deputado e outra aqui por vocês falando essas palavras aqui pra mim é na verdade eu tive eu tive essa ideia de chamar o tanto o Thalice aqui que é meu amigo pessoal e você também que está chegando agora que a gente tem uma amizade já de 2, 3 anos e o Ricardo Faria que eu conheço há muito tempo também a gente trabalha no futebol de Brasília a gente tem que a gente já tive divergência com o Thalice com o Ricardo com o Bruno divergência assim no bom sentido do futebol né nós temos nossa cada um faz o pensamento só que assim seguinte nessa vida a gente não leva nada o Thalice falou pra mim um dia desse nessa vida a gente não leva nada a gente nem sabe se ano que vem a gente vai estar aqui né Bruno Faria o que adianta o Thalice ser rico o Bruno Faria ser rico o Ricardo Faria ser rico mas ano que vem a gente vai no futuro a gente vai pro mesmo lugar não adianta nada então o que vale é ter humildade com o Thalice com o Ricardo Faria com o Bruno Faria com todo mundo a gente tem que carregar humildade da minha parte eu agradeço já tá um pouco tarde a gente volta em 2024 cada um com o seu veículo cobrindo o Thalice na rádio Terra o Ricardo na rede Correios de televisão e rádio o Bruno Faria no Footcast que tem o seu programa na segunda-feira eu lá no jornal o Diário do Planalto ou seja a capital do Brasil meu amigo tem espaço pra 100 veículos basta cada um fazer diferente e fazer o seu diferente e respeitar o próximo só isso Bruno Faria gratidão viu tamo junto muito obrigado Alessandro pelas palavras agradeço aí esse espaço e em 2024 sairemos juntos e mais fortes aí em prol do do campeonato do futebol obrigado a vocês um feliz Natal a todos um feliz ano novo 2024 estamos juntos a gente Correios de Rádio TV Web agradece a todos vocês um feliz Natal a todos vocês e que Deus nos ilumine certo porque que Deus faça com que a gente procure mais consolar que ser consolado compreender que ser compreendido amar que ser amado pois no esporte a gente estamos todos juntos mais uma vez direto ao esporte a gente a gente a gente a gente a gente a gente a gente